Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Um homem identificado como José Wilson da Silva Silveira, de 55 anos, foi encontrado submerso no Arroio Brejó, em Arambaré, na tarde desta terça-feira, 25 de dezembro. Conforme os bombeiros, a vítima se afogou após não conseguir atravessar a nada o lago. Os bombeiros ainda tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso. Este foi o primeiro afogamento registrado em Arambaré nesta temporada de verão. A vítima foi encaminhada ao IML da região e a Polícia Civil registrou o caso.